Quem foi que diz que eu não viveria as promessas de Deus? Quem foi que diz que eu estava caído e que os meus sonhos morreram? Posso até estar no chão, mas o Deus da minha vida, Ele me erga e me levanta com as Suas mãos, com as Suas mãos. E quem pensou que eu já tinha desistido, quem achou que eu era apenas um projeto falido, se enganou. Pois o Deus a quem eu sirvo me fez mais que vencedor. É num agir de Deus que a gente vive sobrenatural, o milagre é surreal. Meu irmão, é num agir de Deus, você pode crer. É num agir de Deus que o impossível acontece. Todo mal desaparece. Acredite, é só no agir de Deus. E quem pensou que eu já tinha desistido, quem achou que eu era apenas um projeto falido, se enganou. Pois o Deus a quem eu sirvo me fez mais que vencedor. É num agir de Deus que a gente vive sobrenatural, o milagre é surreal. Meu irmão, é num agir de Deus que o impossível acontece. Todo mal desaparece. Acredite, é só no agir de Deus. Deus, não se abale com falsas palavras que te ferem de pessoas que não acreditam em você. Eles não compreendem o tamanho do mistério que Deus tem com você. E Deus tem com você. É num agir de Deus que a gente vive sobrenatural, o milagre é surreal. Meu irmão, é num agir de Deus, você pode crer. É num agir de Deus que o impossível acontece. Todo mal desaparece. Todo mal desaparece. Acredite, é só no agir de Deus. 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 Não hesito. Coincade só no agir de Deus. Acredite, é só no agir de Deus. Obrigado.